Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucopia, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado a Era do Gelo 6. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações para dar verbo de novo. Então, chega de rolação e vamos começar este vídeo. O ator John Leguizamo, que dá voz ao Cid, confirmou que a franquia A Era do Gelo terá uma sexta parte. Em uma participação em um programa de rádio nos Estados Unidos, ele revelou que estão prestes a começar a produção de A Era do Gelo 6. A notícia chega como uma surpresa, já que a Disney não havia feito nenhum anúncio oficial sobre a continuação da franquia. Estamos prestes a fazer A Era do Gelo 6, afirmou o ator. Expressando sua felicidade em voltar ao projeto, Leguizamo também falou sobre o processo de criação da voz de Cid, o preguiçoso e carismático personagem da série de filmes. Além de compartilhar histórias sobre como as crianças enlouquecem ao ouvi-lo fazer a voz de Cid ao vivo. Desde o primeiro filme lançado em 2002, a franquia A Era do Gelo se tornou uma das mais lucrativas da animação, com 5 filmes de grande sucesso. A história original acompanhava Manny, o mamute, Cid, o preguiça e Diego, o tigre e dente de sabre. Em uma jornada para devolver um bebê humano à sua família, enquanto enfrentavam o iminente congelamento do mundo. Com o tempo, novos personagens se juntaram ao grupo e as hilárias aventuras continuaram, incluindo o lançamento do filme derivado A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky, e a série de curtas A Era do Gelo, Histórias do Scratch, ambos disponíveis no Disney+. Embora a confirmação oficial da Disney sobre A Era do Gelo ainda não tenha sido divulgada, a declaração de Leguizamo indica que o projeto está em andamento. Não há informações sobre se o filme será lançado nos cinemas ou diretamente no Disney+, como ocorreu com o spin-off As Aventuras de Bucky. Em 2022, circularam rumores de que a Disney estaria desenvolvendo uma série com os personagens de A Era do Gelo em versão bebê. Voltada para o público infantil, segundo o podcast Farnituling, o projeto teria foco em uma grande linha de Merchant de Sim. Contudo, desde então não houve mais notícias sobre essa produção. Jim Hill, apresentador do podcast, havia dito, foi informado de que há uma série de A Era do Gelo bebês em desenvolvimento para o Disney+, com o apoio de uma linha de produtos, porém o projeto parece ter sido arquivado ou adiado, já que não houve mais atualizações desde o lançamento de As Aventuras de Bucky e Histórias do Scratch. Em 2022, os fãs de longa data da franquia, especialmente os que acompanham o trabalho da extinta Blue Sky, manifestaram receios em relações aos novos projetos, principalmente por se tratarem de um universo originalmente criado por outro estúdio. Todos os filmes de A Era do Gelo estão disponíveis no Disney+. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando dá verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando dá verbo de novo. E pessoal, e é de graça! Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho